Fala pessoal, vamos nessa questão de concurso aqui, problema de álgebra, eu sou o Rompo Torres, curte o vídeo e inscreve no canal, vamos nessa questão aqui. Em uma empresa o número de funcionários do setor B é igual a 1 sétimo dos funcionários do setor A. Foram admitidos 5 novos funcionários para cada desses dois setores e o número de funcionários do setor B passou a ser a igual a 1 quarto do número de funcionários do setor A. Entendeu? Antes dessas admissões, o número de funcionários do setor B era igual a... Então vamos lá ver o que a questão diz. Primeiro ele diz o que? Que o setor A é igual a 1 sétimo do setor B, né? Então A é igual a 1 sétimo do setor B, né? A é igual a 1 sétimo sobre B, né? Então A sobre 7 é igual a B. Então A é igual a 7B, né? Ok? Primeira informação, destrinchamos. Agora, foram admitidos 5 novos funcionários em cada setor, né? E o número de funcionários do setor B passou a ser igual ao número de funcionários do setor A. Então vamos aqui, ó. Então, faço admitido 5 novos, né? Então, ó. A mais 5, entendeu? 5 novos, né? E no A. E aí ficou a quarta parte do setor B, né? Dividido por 4 é igual a B mais 5. Porque todos os dois admitiram mais 5 funcionários, né? Então aqui a gente tem que destrinchar isso aqui. Vai dar quanto? Vou multiplicar para cá, né? Então fica A mais 5 igual a... Vou multiplicar 4B, né? Aqui é o 4 vezes B mais 4 vezes 5, 20, né? E aqui, ó. Com essa equação aqui. Então quanto é A? É igual a 7B. Então eu vou substituir aqui, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui. 7B e vou repetir o resto. Mais 5 igual a 4B mais 20. Então vamos lá. Então, ó. Passar para cá, né? 7B menos B fica 4. O outro lado fica negativo. Menos 4B, 20, né? 5 vai para o outro lado negativo, né? Então fica assim, ó. 7B menos 4B, 3B, né? 20 menos 5. 20 menos 5, 15, né? Isso implica o quê? Que B igual a 15 menos 3. B igual a 5, né? Ok? Então, ó. Antes da admissão, o número de funcionários do setor B era igual a 5. Ok? Então é isso aí, pessoal. Deixa o comentário e olha as playlists com as questões e conteúdo, viu? Valeu. Tudo de bom. Ó.